bom dia abençoado e abençoada hoje estamos aqui hoje levando uma ouvida aqui hoje a terra está molhada não precisa muita chuva aqui hoje ontem muita chuva aí a gente joga uma rocinha aqui hoje macaxeirinha para a gente se alimentar quando tiver boa a gente e os amigos para mim e para os amigos oi está escorregando escorregando de verdade é isso aí mas tá boa de cavalo olha aí tá mesmo que tira doce da boca de criança oi 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 A gente arrancou, colhemos a minha agora para matar a macaxeira. Não matar a macaxeira não, matar a maníva. Vai matar a formiga. Formiga demais. Vai parar ali para depois voltar para o bicho. Vamos lá. Já. Ah gente daqui a pouco eu volto aí com vocês de novo. Deixa o like minha gente, se inscreva no canal aí. Bom gente, eu terminei aqui já. Aí agora ficou só uma carreirinha aqui, só na divisão do terreno. E para lá, esse aqui, esse mato aqui, é do... Mostra o mato, esse mato aqui é do vizinho. Aí é só na divisão do terreno aqui. Aí eu estou falando para não ficar com o mato no PC. Aí eu tenho feito a casa aqui. Feito a casa. Aí eu estou... Feito a minha casa ali. e aqui, eu estou aqui. Aqui, eu tenho a nossa menina. Aqui é a... Vebulos. Vej... Aqui é a aqui. É isso aí gente É Esse é mais um vídeo Esse é mais um vídeo Que eu estou gravando aqui para vocês Um pequeno vídeo Um vídeozinho pequeno Que a gente está muito boa E também é uma memória pouca Aí fica vindo O vídeo vem fica vindo Tentava coisar mas fica vindo Mas é assim É um vídeozinho simples Mostrando aqui o dia a dia do sítio Hoje estou ficando por aqui Daqui a pouco eu vou gravar do outro lado também Umas carreiras lá A gente também não é muito grande Aí dá para Para o costume de casa Dá para dar demais Só essas coisas para ter aqui Agora dá para comer um bocado de gente Um abraço Um abraço para vocês Não se esqueça de Se inscrever no canal Deixar aquele joinha E compartilhar com os amigos aí No WhatsApp No Instagram No Instagram Desculpa aí Não vai passar aí Não vai passar aí na tela Não vai passar aí na tela aí Uma abraço para vocês aí Bom dia Tchau 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 Tchau